Meditação da Mulher, 2 de agosto, segunda-feira. Enquanto o exaltarmos, salva-nos a Deus, nosso Salvador, reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao Teu santo nome e façamos do Teu louvor a nossa glória. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 35. Josafá, rei de Judá, tinha recebido um bom exemplo de seu pai, Asa. Por 25 anos, ele trouxe prosperidade material e espiritual a Judá. No fim de seu reinado, um mensageiro avisou que os Amonitas e os Moabitas queriam invadir Judá. Previdente, o rei buscou reforçar o exército e fortificar as cidades. Sabia que estaria preparado para enfrentar fortes inimigos. Mesmo assim, ele não confiou inteiramente em seus recursos bélicos, mas no Senhor. Reconheceu que seus aparatos de guerra e segurança seriam inúteis sem a presença de Deus. Então anunciou jejum em todo o Judá. Homens, mulheres e crianças se colocaram diante do Senhor, suplicando dele auxílio. E o Senhor lhes disse para não temerem, nem se assustarem, porque a peleja não era deles, e sim de Deus. Animados pela promessa, Josafá e o povo se prostraram perante o Senhor, adorando-o em altas vozes. No dia seguinte, o exército saiu à batalha. O povo foi incentivado pelo rei a crer no Senhor e nos seus profetas, pois estariam seguros e prosperariam. Também foi ordenado que cantores fossem adiante do exército, exaltando o Senhor pela promessa de vitória. Que maneira singular de ir à batalha contra o exército e o inimigo, não é mesmo? Enquanto Deus era exaltado, ele mesmo pôs emboscadas no meio dos exércitos inimigos, que se confundiram e se levantaram contra os próprios aliados, destruindo-se. Aproximando-se Judá do local da batalha, em vez de um amensador exército, viram apenas corpos mortos pelo chão. Então, carregaram os despojos para Jerusalém, festejando e adorando a Deus com alaúdes, arpas e trombetas. Não importa qual batalha você esteja enfrentando. Talvez até se considere forte para resisti-las. Mas não coloque sua confiança em si mesma ou em pessoas. Deus ainda é a nossa força. Se elevássemos mais louvores a Deus, enquanto lutamos, teríamos maior garantia de força, esperança, coragem e fé. Em qualquer emergência, devemos sentir que a batalha é dele. Seus recursos são ilimitados e as aparentes impossibilidades farão que a vitória seja ainda maior. Ellen White descreve em Profetas e Reis, página 202. Exalte-o e ele lutará por você. Meditação da Mulher, Sublime Beleza Uma publicação da Casa Publicadora Brasileira, de autoria de Miriam Guitner